A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 13 versículos 26 a 33 Naqueles dias tendo chegado a Antioquia da Apicídia, Paulo disse na sinagoga Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação Os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não reconheceram a Jesus e ao condená-lo Cumpriram as profecias que se leem todos os sábados Embora não encontrasse nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo Mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam Desde a Galiléia até Jerusalém Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo Por isso nós vos anunciamos este Evangelho A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós seus filhos Quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo II Tu és o meu filho, eu hoje te gerei Caríssimos irmãos e irmãs, várias vezes durante este tempo da Páscoa Nós tomamos leituras tiradas dos atos dos apóstolos Para a nossa meditação diária É um texto que conta as aventuras, chamemos assim, dos apóstolos Primeira parte centrada na missão de Pedro A segunda parte centrada na missão de Paulo E nós ouvimos uma das primeiras pregações do apóstolo São Paulo O que me impressiona é que você percorre os atos dos apóstolos E as pregações são muito simples, mas contundentes Porque eles anunciam aquele Jesus que vocês ouviram falar, que conheciam Ele foi morto, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou Ele está vivo, para a glória do Pai Ele é o Senhor Um dia ele vai voltar Deus cumpriu a sua promessa Vocês podem recordar tudo que estava lá no Antigo Testamento Deus cumpre a sua promessa Deus faz aquilo que Ele fala E esta pregação é suficiente para transformar a vida das pessoas São Paulo diz, como ouvimos agora Nós os anunciamos este Evangelho Esta boa nova Deus cumpre a sua promessa Penso que uma boa forma para vivermos esta palavra no dia de hoje É ter essa certeza de que Deus não volta atrás em suas promessas Deus cumpre a sua palavra Outra forma de viver é ficar naquilo que é essencial Nossa fé em Jesus Cristo O nosso seguimento do Evangelho Nosso desejo de fidelidade à sua palavra Que é a palavra de vida eterna Deus cumpre a sua promessa O nosso seguimento do Evangelho